Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanios das Brutalidades Clássicas, nome cumprido hoje. Porra, nome cumprido mesmo, caramba, Alanios, você tá criando uns nomes muito cabulosos para a minha mente, cara, não tá dando não. Mas é isso aí, meus amigos, estamos aqui de volta para poder falar de Brutalites, que referenciam Fatalities Clássicos, sim! Tem mais alguns ainda para a gente poder trazer aqui para vocês, vocês pediram aí para a gente trazer mais, é claro, que a gente atende ao pedido dos nossos queridos inscritos aí, Alanios, olha só que maravilha! Mas antes de a gente começar com essa lista, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativei para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, você deixou perceber aí para a galera que você está mais recuperado aí dos seus problemas dos dias passados, então você roubou muitas almas, você está bem? Eu estou, as pessoas que perderam a alma nem tanto! É, nem tanto! Estão meio cinza do lado de lá, né? Então aproveite esse seu vigor e traga aqui o primeiro Brutality Clássico que a gente está trazendo neste vídeo de hoje, cara! Hoje tem umas referências muito boas, algumas reimaginações aí e a primeira é de uma moça bonita, gente! É linda, linda para muitos aí! Vamos dar uma olhada aí, quem que é? Bem, a gente trouxe vários Fatalities, né? Vários Fatalities? Não, a gente trouxe várias referências e a Kitana já apareceu, né? Em outro vídeo aí de referências e tal com um Fatality... um Fatality, ó! Com um Brutality que era uma referência dela e da pequena Melina, né? Que não voltou! E aí nesse é uma referência solo, né? É um Brutality que é curto e grosso igual o Fatality que ela tinha no Mortal Kombat 2, né? Exatamente, cara! Foi um dos primeiros Fatalities que criaram para ela aí, juntamente com um beijinho, o cara dá uma engordadinha e depois explode! E esse Fatality dela também é igualmente muito bom, né, cara? Porque naquela época lá, acho que não era uma coisa muito normal, né? A gente vê uma mulher com um leque, corta, tirando a jaca dos outros daquele jeito, né? Não, realmente! Depois eles tentaram reproduzir essa mesma finalização no Mortal Kombat 4 e ficou terrível! É, inclusive tem vídeo nosso de piores Fatalities do MK4 que esse Fatality está incluso, gente! Vejam aí! Embora esse Brutality seja bem rápido, ainda assim ele ficou melhor do que aquela bicheira lá do Mortal Kombat 4! Com certeza, cara! E a próxima indicação aqui, meu querido Alanius, você falou aí anteriormente que era uma pessoa bonita, agora então vamos falar de uma pessoa feia aqui, entendeu? Eu acho que todo mundo já se ligou, então vamos conferir aí quem que é! Não sou eu! Então, Alanius, a pessoa feia que nós estamos falando é ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Baraka, tadinho! Tadinho do Baraka, tadinho da mãe do Baraka, né? Como cai isso aí no mundo! Tadinho de todos os Tarkatâneos, né, mano? Bom que eles ali, eles têm, né? Machos, fêmeas, então eles se acham bonitos! Já é um ponto positivo, entendeu? Ele é feio, mas a execução não, né, mano? Tipo, esse Brutalite ficou bem legal, ele faz aquela referência da hora, né, do Fatality lá do Mortal Kombat 2 ali, só que da mesma forma do Liu Kang que faz a estrelinha lá e depois arranca fora o balão, esse daí ele vai lá e corta o meio, né, o boneco. Exatamente, cara, ficou bem legal porque no Mortal Kombat 2 a gente vê que quando o Baraka levanta o melão ali com as garras dele, o melão dá aquela escorregadinha pra baixo, um boneco levantado ali. Nesse Mortal Kombat 11 agora, eles fizeram isso de forma bem sutil, porque a gente vê o melãozinho descendo, só que o Baraka, ele não tava muito satisfeito, tava estressado e com raiva nesse dia, aí ele falou, quer saber? Não vou deixar esse tank não, sai das minhas garras! Aí ele só abriu o negócio ali e partiu o melão no meio, entendeu? É uma referência, né, uma reimaginação, pode até ser de certa forma uma reinvenção da ideia. Sinceramente, eu gostei bastante desse jeito que fizeram. Sim, com certeza, cara, ficou muito bom aí, Barakinha aparecendo aqui nessa lista maravilhosa, meus amigos, então vamos para a próxima, Alanius! O próximo da lista é um cara que tá uma beleza nível de divindade, assim, vamos ver quem que é. Aposto que a gente que pensou, ué, mas será que a Cetrion tem referência? Não! Claro que não, gente, o Raiden também é lindo, o que vocês tão pensando aí, ó? Já viu o tamanho do Raiden, o cara, como é que ele é comprido, o cara imponente, pô, bonitão ele! O Raiden ele deve ter quantos anos, mano? Mas enfim, vamos falar do Brutality aí. Não vou falar que a referência, né, de eletrocutar até o cara explodir, eu acho que a referência, ela tá mais evidente na questão de você precisar ficar apertando os botões ali pra dar o Brutality, sabe? Que era uma coisa que tinha lá no Mortal Kombat 2, né? Você fazia o Fatality ficar... Apertando o botão a milhão ali até o cara... Exatamente, cara, isso era muito bom, porque enganava muito no Mortal Kombat 2, entendeu? Eu mesmo já errei muito esse Fatality lá, nesse classicão, porque realmente, você tem que ficar apertando o botão, e muitas vezes eu esquecia, aí eu começava a fazer, ele dava uma choquinha ali, soltava o cara, eu falei, pô, como assim, não explodiu, entendeu? Parou por quê? É, a boa força. É mesmo, né, não pagou a conta o Raiden, ó, ele... Sem mig, cortou a energia dentro do Raiden, gente, ó. Eu achei demais eles colocarem essa referência, porque é um Fatality, cara, que acompanha o Raiden em muitas edições do Mortal Kombat, tem no Mortal Kombat 2, tem no Mortal Kombat, acho que Trilogy também, tem no Mortal Kombat 4, né, alguns da era 3D, eu acredito que tenha também, eu não tô me lembrando agora de cabeça, o pessoal pode até corrigir a gente aí. É muito foda, cara, eu gosto muito desse Fatality dele, por causa desse Plutality aí, né? Mortal Kombat 4, ele explode, mas é com bastão, e aí no outro, ele é a mesma coisa, só que o cara não explode, né, a gente foi até pra nossa lista lá, de coisa ruim no Mortal Kombat 4. Sim, exatamente, cara. Mas então é isso, meus amigos, Raiden aqui com uma terceira indicação de Brutality clássico, por favor, meu querido Deus do Trovão, lembre-se de pagar a conta pra poder reativar os seus raios. E o próximo aqui da lista, meu querido Alanius, é um cara, rapaz, que tá precisando dar uma passadinha aqui em Belo Horizonte, que tá calor pra caramba, e ele está retornando aqui para mais um Brutality Clássico, que vocês vão conferir aí agora. Olha aí, meu querido Alanius, o seu geladinho aparecendo aí, seu floquinho de neve, cara, mais uma vez. É um homem de beleza fria esse. É, com certeza, rapaz. A Elza gamava, viu? Eu falo pra você que eu demorei muito tempo pra aprender a fazer o Fatality da Granada de Gelo lá no Mortal Kombat 2. O lance de você congelar o cara e executar depois me traz algumas memórias bem interessantes, né, a primeira é a referência, né, da Granada de Gelo. E o segundo, que tinha um glitch no Mortal Kombat 1, tinha um esquema certo, né, que você fazia um glitch que você conseguia congelar o cara e dar o Fatality com o cara congelado, entendeu? Sim, no Mortal Kombat 2 tem isso, porque o segundo Fatality do Sub-Zero no Mortal Kombat 2, quando você apertava dois pra frente e um pra baixo, acho que triângulo, ele congelava o cara, pra depois você fazer o comando do Fatality em si, que era dois pra frente, um pra baixo, dois pra frente e o Y. Aí ele baixava e dava um socão e quebrava o cara. Você misturou o triângulo com o Y agora? Só pra galera que ficou confusa aqui, meus amigos, o triângulo seria o X, tá, no Super Nintendo, e o Y é o Y mesmo. Porque realmente ficou um pouco confuso, eu misturei o Playstation com o Super Nintendo aí, então ele ficou muito cabuloso aqui. Mas dava pra você fazer, Alan, de congelar o cara, e antes de você fazer esse Fatality do socão que ele explode, você podia ir lá pro canto da tela com o cara já congelado e fazer o comando da Granada de Gelo, que dava no mesmo também. Ah, que da hora, isso eu não sabia, mano. É, dava no mesmo, é muito bom o cara. Tá vendo? Mas essa, além de tudo, o lance de congelar fica ainda mais nostálgico, né, no Mortal Kombat 11, porque no Mortal Kombat 2 ali, você fazer essa sequência de congelar o cara, ele congelava e não perdia o tempo do Fatality, né, porque era obrigatório pro Fatality do gancho. Exatamente, cara. Oh, era muito bom isso. Vamos para o último aqui da lista, que é um cara de beleza Shaolin. Olha aí, ó, nós vamos deixar na dúvida até mostrar aqui, hein. E aí, Kai, o que você achou dessa referência Zeta? Dessa referência do Zorro, né, vamos dizer assim. É. Primeiramente, Alantes, para todos que pensaram que era o Liu Kang, sinto muito, é simplesmente o segundo Shaolin mais lindo. Até a gente zoou o Kung Lao aqui, entendeu? Mas, cara, esse Brutality dele referencia um Fatality lá no Mortal Kombat 3, como vocês viram passando aí, entendeu? Eu lembro de uma coisa que eu não gostava no Mortal Kombat 3, é que o tronco do cara pulava pro lado, assim, e a mãozinha continuava na coxa, tá ligado? Sim. Ficar voando ali, cara. Que coisa estranha, mano, aquela mãozinha parada do lado ali. Mas eu entendo que era uma limitação da época, né, mas... Era zoado ou era, mano? Acho que ia ficar muito cômico se eles conseguissem fazer com a mãozinha do lado da coxa, tá ligado? Pô, ia ser uma referência ainda mais absurda ali, cara, e mais nostálgica também, entendeu? Mas é muito bom, é uma excelente referência aí ao Kung Lao, entendeu, do Mortal Kombat 3, bacana demais. E vamos ficando por aqui, meu querido Alaneus. Essa aqui foi a nossa quarta lista aí de Brutalities clássicos, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se tem mais algum Brutality que vocês viram aí, clássicos, né, que referenciam os Fatalities da franquia, que a gente ainda não comentou pra gente poder trazer num próximo, se vocês quiserem. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, vocês dão uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... FUMOS! FUMOS! Obrigado.